Na 2IBI usamos Scrum como metodologia de gestão de projetos. Podemos chamar metodologia, framework, o que quisermos. Nós usamos Scrum e no Scrum, um dos conceitos do Scrum são os sprints. Os sprints podem ter a duração que nós quisermos. Nós na 2IBI decidimos que os nossos sprints são semanais. E porquê que são semanais? Porque nós queremos entregar aos nossos clientes funcionalidades novas no final de cada sete dias. Os nossos sprints são semanais, mas não começam à segunda e acabam ao domingo. E a razão pela qual nós fizemos esta mudança é que decidimos que os sprints começam à quarta-feira e terminam à terça-feira. Isto pode parecer estranho, mas tem uma razão. Nós não queremos entregar funcionalidades novas à sexta-feira. Porque se alguma coisa correr mal, alguns dos nossos clientes trabalham a sábado e poderá ser mais complicado resolver essas anomalias ou esses pedidos de suporte a um sábado. Então, nós colocamos funcionalidades novas em funcionamento à terça-feira, ao fim do dia. E na quarta de manhã, se houver necessidade de algum suporte ou de alguma correção, toda a equipa está disponível e toda a equipa está a trabalhar. Fazemos sprints semanais, sprints de sete dias, que começam à quarta-feira e terminam à terça-feira da semana seguinte.